E aí galera, tudo bem? Hoje a gente vai conhecer Parque Nacional de Cabo Polônio Conhecido por várias cidades aí do Brasil e mundo afora Cabo Polônio, eu não conheço, vamos conhecer juntos então? Vamos nessa! Vamos embora galera! E aí galera, isso aqui é Cabo Polônio, olha quantos autos aí cara Olha quanto veículo estacionado aí Cabo Polônio, Rocha, Uruguai E aí galera, vamos entrar no caminhão então? Vamos nessa viagem então Vamos simular! Arriba, arriba! É isso aí galera, arrancamos então? Vamos lá, vamos lá! Sim, vamos lá, vamos lá! a salida pode ser a salida pode ser a salida pode ser o escalão ai, se me vê a salida pode ser a salida pode ser Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Já estamos aí na praia de Cabo Colônio, então, olha que lugar lindo, olha a cor da água. Vamos lá, vamos caminhar mais um pouco, então. Obrigado. Galera, vamos com nós, vem. Olha a quantidade de pedra, hein? E a água muito boa, muito linda. E aí, galera, tudo bem? Aqui estamos aqui na cidade de Cabo Colônio, departamento de rocha Uruguai. E vamos conhecer o lugar que os lobos costumam vir, costumam vir da casa. Olha só. Olha. Tenta lá atrás, então. Vem aqui, neném. Filma, filma. Não dá pra ver o que está na meia da água. Olha só. Olha só. Olha só, filma, filma. Olha lá, os dentes dele. Olha lá, estão filhando lá, olha lá. Filma, 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 filma. Olha aqui embaixo. Sim, aqui. Foto. 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 Tá, agora fingi que nada aconteceu e vamos continuar. Olha quantos leão. Olha quantos leão. Olha a rede. Olha só. Vamos conhecer agora o centro de Cabo Polônio. Olha só. Dá uma olhada aí. Estamos indo, tá gente? Essas casinhas não. É isso aí galera. Vamos para o centro então de Cabo Polônio. Olha só. Vamos lá conhecer a cidade. Os edifícios e apartamentos. Tem um? Nenhum. Não dá. Entalou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, meu Deus, eu tenho medo. Você já está dando medo. Ah, eu tenho medo. Ai, tem galo. Eu morro de medo de galo. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá. Vamos entrar na praia agora. Vamos se molhar agora. Vamos lá. No mar, no caso. No mar, claro. Estamos em Cabo Polônio. Olha, olha. Coisas diferentes. Uma vibe bem gay. Olha, é igual lá em... Friápolis. Só que esse aqui é mais feio. Piada. Uruguai natural. Vamos embora. Queira. 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 É isso aí galera, então, se despedimos de Cabo Polônio, tá? Olha só que lugar incrível aqui, quem não conhece, vale a pena vir aqui conhecer, tá? Cabo Polônio fica no departamento de Rocha, Uruguai, olha só, muitas delezas naturais aí, olha aí. E não se esqueçam, entram nessa viagem, vamos lá, até o próximo vídeo. Fala com o teu povo, fala com o teu povo, ô meu povo, estamos aí, cansados de caminhar. A gente veio até golfinho, então, valeu a pena. Golfinho, praia tava boa, paisagem também. Agora vamos arrancar e embora. Nós arrancamos então? Tchau. 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 Tchau.